Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo ao Flutrits, Rua do Medo 1666, parte 3, lançado em 2021 pela Netflix. Confere aí! A 1666, Dana vai descobrir a verdade sobre a bruxa Sarah Fir. No final do filme, parte 1, 1994, ela encosta a mão dela com sangue na bruxa, então, nos ossos da bruxa, e ela descobre, ela se transporta pra lá, pra época da bruxa, tá? Da Sarah Fir, e ela descobre a verdadeira verdade, tá? A verdadeira verdade, ela é muito louca e é surpreendente dessa trama. Sinceramente, eu não esperava. Quando eu descobri a verdadeira verdade sobre Sarah Fir, eu fiquei, caraca, que enredo é esse? É muito louco, é muito top esse filme, Rua do Medo. Vale a pena você maratonar, por isso que eu não vou ficar dando spoiler. Eu estou falando que vale a pena você assistir Rua do Medo, deixa seu like também no vídeo, é importante, compartilha o vídeo com seu amigo, pra ele correr e também assistir. É top, é muito bom Rua do Medo. Pra mim, é um dos filmes de nota 10 de 2021, porque me surpreendeu esse final. A verdade sobre Sarah Fir vai também te deixar meio assim, sem entender, mas entendendo porque o filme vai te esclarecer essa história. Sem enrolar muito, muito top. Quando você pensa que o filme vai ficar em 1666, o filme é totalmente transportado pra 1994. Então Dena e seus amigos vão lutar pra sobreviver e derrotar aqueles assassinos em série. Eles vão correr e lutar contra o tempo e também tentar sobreviver, porque no decorrer dos outros dois filmes, algumas pessoas ficaram pra trás, até chegar nessa trajetória de 1994, parte 3, sendo parte 2, e sendo o resumão e a conclusão do filme, que é muito incrível. Parte 3, Rua do Medo, vale a pena você assistir a primeira vez e depois reassistir, pra você ver aqueles mínimos detalhes que você perdeu. O filme é muito show de bola. Produção sensacional que a Netflix trouxe pra gente aí. Tá valendo essa graninha que aumentou agora aí a mensalidade da Netflix com essas produções. Tô curtindo pra caramba. Vai vir muito filme e muita série pra você maratonar dica aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, é importante. Compartilhe com seu amigo também pelas redes sociais. Quer comentar? Curtiu o Rua do Medo? Qual Rua do Medo você curtiu mais? Comenta aqui embaixo pra que eu possa saber também. Beleza? Tranquilão? Mistérios revelados e eles agora vão ter que lutar para sobreviver e libertar a cidade de Shadeside dessa maldição que a cidade não prospera, a cidade não vai pra frente. Ela fica sempre atrasada, atrás de uma outra que sempre prospera. Então no final do filme você vai ter aí essa trajetória totalmente esclarecida. Se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreve, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho e faz maratona. Confere outros vídeos, isso é super importante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu.